Olá, muito boa tarde. São exatamente meio-dia e 44 minutos, ou seja, 16 para 1, né? Sejam todos bem-vindos ao canal Olhos no Céu. Hoje é dia 7 de janeiro de 2019. Saudações aos inscritos, a quem não é inscrito também saúdo. Os terremotos continuam com potência em pontos específicos. O triângulo de ferrada, a que eu chamo de triângulo crítico, está cada vez mais nítido e mais intenso. Além do triângulo de ferrada começar a tremer com frequência, com maior frequência, outros pontos também se destacam. O oceano também não para de tremer, tá? Dá um pouquinho de preocupação. Bom, houve um tremor na Indonésia de 6.6. Até aí, é praticamente que normal, né? Porque a Indonésia sempre treme muito. É um dos pontos que ferrada destacou, tá? Mas a questão é que outros pontos também tremem. Vamos ver. 6.6, profundidade de 60 km, energia em dinamite. Tá? 6 de 1 de 2019, ontem. Eu quero ver aqui o ponto. Os tremores nos últimos dias estão aqui, ó. Lembrando que houve um tremor poderoso no Brasil, tá? Não é no Peru, no Chile, aqui ó. Tem até no Brasileiro. Tem pessoas achando que foi no Peru, mas não, foi no Acre, tá? Foi o tremor mais forte que houve no Brasil. E em toda a história. Vejam só, magnitude dele. 6.8 graus, equivaleu a 12 bombas atômicas. No nosso Brasil, isso mesmo. Lembrando, pessoal, o seguinte. Carlos Mãoz Ferrada lhe advertiu o seguinte. Que no futuro próximo iriam ocorrer terremotos apocalípticos em 3 pontos. Tá? Um ponto é o Chile. Mas significa não só o Chile, mas pelo menos esse raio. Tá? É isso que eu penso. Mais ou menos um raio. O segundo ponto seria no Mediterrâneo. Tá? A Itália, França. Então, esses pontos seriam bombardeados por sismos. E o terceiro ponto é esse aqui, ó. Forma um triângulo. Tá? Forma um triângulo, ó. Ó. Faz um triângulo, ó. Ó. Aqui eu passei no cursor do mouse, ó. Então eu chamo de triângulo crítico. Então eu tô preocupado com a região europeia. Que aconteça um tremor poderoso na Europa. Então ontem houve esse sismo. E o calor aqui está absurdo. Não estou conseguindo nem gravar um vídeo sem o meu encerador ligado. Então, amigos, é... Hoje, dia 7, houve esse tremor no Chile de 5.2. Tá? O Alasca treme muito. Também. Tá, pessoal? O Alasca está tremendo demais. O Alasca não tremeia tanto assim. Tá? Então são praticamente três pontos que vi a rada disse mais o Alasca. Eu vou fazer um vídeo a respeito sobre isso. Tá? Tá? Então vamos ver. aqui, 4.7 na Ionésia. 4.6 na América Central. Isso aqui é importante também. Acredito que foi no oceano. 4.6 na Venezuela. Aqui, ó. Então o triângulo aqui de ferrado tá fazendo sentido, né? Então vamos observar? se esses terremotos vão aumentar. É isso que temos que observar. Tentando ver aqui, ó. É, houve dois Ah, tá. Um na Indonésia de 5.5 e um no Chile, né? A 146 km de Inquique. Olha aqui, ó. Aqui que foi o tremor. Esse foi o tremor. Isso aqui tá me chamando atenção que preocupa é esse aqui, ó. Meu braço tá cansando de ficar segurando o celular. Meu medo é o cenotlântico. Cadê esse tremor? Aqui é a Venezuela tremendo. Peru. E não só. Aqui, ó. Peraí. Central. Próxima costa América Central. Esse aqui eu queria ver. Então, temos que ficar muito de olho, pessoal, nos oceanos, tá? Isso aqui foi no Pacífico, não foi no Atlântico, não. Temos moderado. Mas por que que eu digo isso? Foi numa falha tectônica, né? Mas por que que eu falo isso? Vamos imaginar que fosse um tremor medindo 7.5, tá? Já faria um estrago na América Central, no Panamá, na Costa Rica, na Colômbia, no Equador, né? Um tremor medindo 8. Vamos imaginar isso. Então, por isso que temos que analisar a probabilidade de matemática. Se os terremotos estão realmente aumentando a sua magnitude ou não. Tudo indica que a cada dia os terremotos estão aumentando a sua potência. Tá? Não é a quantidade, é a potência. Então, as pessoas vão dizer, mas sempre ocorreram terremotos, é um fenômeno natural. Sim, é natural. Tem que haver terremoto. É natural. Mas a questão é a magnitude, a potência. A cada dia, a cada ano, o trem é aumentado não só a quantidade, mas a potência desses terremotos. Então, essa é a questão. estão dois moderados, na Indonésia, um no Chile, no dia de hoje. Alasca, Porto Rico, República Dominicana, Porto Rico, Alasca, Alasca. Vejam só, só da Alasca. Indonésia, aquele no Atlântico, na Califórnia, no Peru, Venezuela. Então, a América, ela está sendo também torpediada. Podemos observar o seguinte, que além do ponto, os três pontos que Ferrada citou, os tremores se espalharam pelo mundo inteiro. Então, os Estados Unidos estão tremendo para caramba, estão tremendo para caramba. Aí, já começou na América, ou seja, na Venezuela. Na Venezuela, também é propício a tremer, mas só que estão aumentando de pouco a pouco. Porto Rico, Venezuela, isso aqui é Estados Unidos, eu acho que é nos Estados Unidos. Por enquanto, está fraquinho, mas tem que ser observado. Deixa eu ver. É, é isso mesmo, é isso aí, nos Estados Unidos. Essa lateral, essa lateral americana, está sofrendo um bombardeio de terremotos. quem acompanha os aplicativos e o painel global sabe o que eu estou falando. É justamente nessa falha aqui, tá? E aí, vem subindo, aí chega o Alasca, ou seja, essa lateral todinha aqui, ó, está sendo movimentada, essa lateral toda, tá? Então, tem alguma coisa acontecendo, para quem é mosquito sabe. Para quem está chegando a primeira vez, não está entendendo muito bem o que eu estou falando. faz alguma coisa, está vendo. Ó, Chile de novo, 4.2, o Chile é só moderado, tá? O Chile é moderado para cima, né? Então, vamos observar, a América Central também já começou, tá? Aqui, Alasca novamente, Japão já teve moderado, na Índia, olha só, Indonésia também está com vários moderados, né? Outro em Kiki, mesmo lugar, isso no dia 6, Afeganistão, a Indonésia, a Indonésia, infelizmente, aqui, é complicado, né? Aí no dia 6, houve aqueles muito fortes na Indonésia, que mostrei, na China, houve um tremor de 5, Rússia, né? Então, podemos observar isso daí. Podemos observar Indonésia, Chile, Peru, Venezuela, América Central, Estados Unidos, Mediterrâneo, Alasca, Rússia, eles estão se propagando, né? O índice de moderados está se propagando. Por quê, pessoal? É matemática. Se acontece moderado, vai acontecer o forte. Aonde não tremia, um tremor moderado, está sendo propício a receber um tremor forte, tá? É como se fosse uma gripe. A pessoa começa a ficar com o corpo ruim, aquela moleza no corpo, aquele cansaço, né? Aí quando vê, já vem a febre, né? Aí daqui a pouco, está tudo ruim em cima da cama, né? Então, é assim que funciona. As coisas vão acontecendo lentamente. Quando vê, tá? Então é isso que eu estou vendo, estou observando, estou comentando o que eu estou observando. Tá? Aqui, ó. Outra coisa, ó. Vale a pena, tem que ser lembrado, foi o tremor mais poderoso da história. E houve tremor de 5 no Brasil, tá? Mas 6.8 é muita diferença. De 6.8 para 5. Tá? Vai ficar marcado na história. Então, vamos observar tudo isso. Por hoje é só. Quem gostou, dá um like, inscreva-se, aperte o sininho para receber notificações. Forte abraço a todos, tá? E até o próximo vídeo. Olhos no céu, no espaço, na terra, tudo ao redor. Vamos lá. Tchau!